A violência doméstica tem sido uma preocupação constante. Em Maringá, o número de casos não para de crescer. Só nos primeiros oito meses de 2019, foram mais de 2 mil casos registrados. Para tentar conter este crime, a Secretaria da Mulher de Maringá vai intensificar a distribuição do botão do pânico às mulheres vítimas de violência doméstica. Depois de meses com o processo de contratação parado, até o fim do mês, 50 mulheres vão receber o dispositivo que aciona a patrulha Maria da Penha imediatamente. Um exemplo da gravidade do problema é esta mulher que prefere não se identificar. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o companheiro com quem conviveu por 4 anos. Sempre me diminuindo, sempre falando mal até mesmo para outras pessoas e também muita ameaça. Essas 50 mulheres vão ser selecionadas. Lembrando que são mulheres acima de 18 anos, que têm acima de 18 anos e que estão sob medida protetiva. Uma mulher foi internada em estado grave depois de ser agredida violentamente pelo ex-marido. Franciele Cristina Gonçalves, de 22 anos, está em coma, induzido na UTI do Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa. A mãe de Franciele afirma que a filha estava sozinha em casa quando o ex-chegou. E ele só parou de bater nela quando uma prima apareceu. Ao ser flagrado, o homem fugiu.